E atenção acionando agora o Divino Rufino, vamos voltar, ele continua no velório da criança que morreu depois de tomar uma injeção lá em Trindade, na UPA de Trindade e só lembrando que agora há pouco o Divino informou que o corpo da criança foi levado para o IML a previsão é de ser enterrado ainda hoje, quais são as informações Divino? Olá, Ares, as informações que nós temos é que o corpo já chegou ao IML, onde vai passar por necrópsia e também por identificação são dois exames que devem levar aí de 3 a 4 horas para serem realizados e o laudo deve ficar pronto em até 60 dias neste momento os familiares da Isla Helena, de 5 meses de vida, que faleceu ontem na UPA aqui do setor Cristina em Trindade, os familiares já deixaram o local, familiares e amigos já que o procedimento deve levar a tarde toda, Aloares, porque o exame em si, 4 horas depois a família tem que ir até o IML de Goiânia para assinar a documentação retirar o corpo e voltar a fazer o velório estava conversando com funcionários aqui da sala de velório municipal de Trindade eles não me souberam precisar dizer se o velório vai continuar ainda hoje ou se o velório vai continuar, vai ser realizado amanhã cedo para depois o corpinho da Isla Helena ser sepultado a Prefeitura de Trindade emitiu uma nota, Aloares, sobre o ocorrido a Prefeitura disse que instaurou uma sindicância administrativa interna para verificar se houve algum equívoco na assistência prestada a paciente em relação às prescrições e também o modo de administração de medicamentos disse ainda que a equipe envolvida no caso já foi afastada das suas atribuições ou seja, não trabalham na UPA 24 horas até que os fatos sejam todos apurados disse ainda que presta apoio à família por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social que foram disponibilizados profissionais de assistência social para atender as necessidades dos pais e também serviço funerário a nota finaliza dizendo que todas as investigações necessárias serão realizadas para elucidar a causa da morte Aloares Obrigado Divino Aliás, o Gustavo Queiroz, que é o secretário de Saúde de Trindade ele está aqui via internet comigo ele vai falar sobre essa situação toda Secretário, boa tarde Boa tarde, Aloares Boa tarde a todos Felizmente falando desse assunto aqui na televisão com vocês hoje Secretário, eu estou recebendo aqui muitas mensagens de pessoas reclamando do atendimento na UPA de Trindade Nesse caso específico dessa criança como é que está sendo conduzido? É um processo interno? Como é que funciona a investigação por parte da Prefeitura de Trindade? Loares, desde o primeiro momento em que nós ficamos sabendo de todo o caso de toda a situação rapidamente determinamos a diretoria da UPA para que seja instalada uma sindicância administrativa interna dentro do núcleo de segurança ao paciente Nessa sindicância ele irá acompanhar todos os fatos apurar todas as situações O que nós estamos fazendo nessa sindicância? Nós afastamos toda a equipe de profissionais que trabalharam diretamente no caso nós afastamos eles de suas funções estamos em contato diretamente com a delegacia de polícia civil para que nós possamos caminhar junto e elucidar todo o caso e a nossa equipe, os nossos diretores que fazem parte dessa comissão está acompanhando todo esse caso para que nós possamos elucidar Neste primeiro momento, o primeiro passo era afastar toda a equipe porque qualquer decisão nossa nós temos que aguardar o laudo tanto do SPO quanto do ML para nós tomarmos as decisões Secretário, tem um outro caso de uma outra criança também que morreu após tomar uma injeção aí na UPA de Trindade foi no dia 9 de maio O senhor tem conhecimento desse caso? Não, não, não tenho conhecimento E nesse caso o procedimento de ouvir a versão dos servidores da UPA isso é direto para a comissão criada como é que funciona essa investigação por parte da Prefeitura? É um depoimento direto para vocês? É a direção da UPA que investiga? Como é que funciona isso do ponto de vista legal para formar essa investigação? Olha, nós temos aqui dentro da Secretaria da Prefeitura de Trindade nós temos ali mais específico na UPA esse núcleo de segurança ao paciente onde é formado pelos diretores e nós temos o acompanhamento de pessoas que estão ligadas aqui conosco na Secretaria de Saúde e na nossa Procuradoria Jurídica também então nós formamos essa sindicância para que nós possamos tomar qualquer decisão nós precisamos esperar os resultados dos laudos a partir daí esse processo administrativo é instaurado onde nós vamos acompanhar primeiramente precisamos receber as respostas dos laudos para que nós possamos tomar as decisões e a partir daí a gente vai acompanhando todo esse processo de perto e também juntamente como eu disse com a Polícia Civil que está junto conosco a Polícia Civil através da Delegacia de Trindade já requeriu todas as informações todos os relatórios os laudos que nós temos lá dentro da UPA nós já estamos contribuindo com isso essa semana algumas das nossas equipes serão ouvidas pela delegada então nós estamos caminhando em conjunto nesse caso e esse processo administrativo disciplinar interno que nós instauramos são formados por pessoas tanto pessoas profissionais que são concursados e efetivos e também pelos diretores que nós temos lá com acompanhamento da nossa procuradoria agora em um dos documentos aí secretário um médico chegou a afirmar que a criança morreu em função da injeção que foi aplicada na lombar procede essa informação? é no laudo que ele colocou lá no último laudo que nós tivemos acesso ele disse que supostamente foi por essa causa o que nós vamos ter a certeza de forma efetiva nós vamos precisar desses laudos do SVO que foi feito que está em execução de trabalho e do ML que foi iniciado agora no começo da tarde a partir desse laudo que nós poderemos saber toda a causa agora como tem investigação vai ser o depoimento formal agora de forma informal ou extra-oficial de qualquer forma a médica chegou a confirmar a informação de que autorizou a enfermeira a aplicar a medicação ao invés de aplicar na veia aplicar na lombar? sim esse medicamento Luares ele pode ser aplicado tanto intravenoso quanto intravenal então ele pode ser aplicado dessas duas maneiras então ele pode ser aplicado não é que não que foi passado intravenoso e ela foi fez ao contrário não ele pode ser aplicado a enfermeira foi até a profissional a médica perguntou se poderia ser aplicado de forma intravenosa intramuscular perdão e aí foi autorizado nessa questão porque o medicamento ele pode ser aplicado dessas duas maneiras e nesse caso aí o fato da criança ter ido lá mais de uma vez o senhor acredita que pode ter havido uma falha já que quando a criança chegou com inflamação e tudo mais não teria feito sequer um exame para saber se tinha algum problema mais grave ou não passou simplesmente a medicação não deveria ter encaminhado para um hospital mais qualificado que uma UPA para tentar talvez evitar a morte secretário é isso aí que nós vamos estar apurando dentro dessa sindicância eu até questionei isso hoje de manhã em uma reunião com nossa equipe de diretores da UPA sobre esse caso isso vai também da conduta médica então dentro dessa sindicância nós estaremos averiguando essa situação se deveria ter mandado para outro hospital se foi algo que poderia ter se tratado ali dentro da UPA ou se poderia continuar o tratamento fora de um hospital então nesse momento a gente tem que juntar essas informações aguardar os resultados e apurar os fatos através dessa nossa sindicância que foi instaurada Zé, quero agradecer que o secretário de saúde de Trindade muito obrigado aqui por ter parado suas atividades para falar com a gente dar a satisfação para a população de Trindade e esse caso que eu falei para o senhor dia 9 de maio secretário uma criança de um ano e oito meses que também teria morrido após tomar uma injeção aí na UPA da cidade então fica aí o alerta a gente vai continuar acompanhando esse caso também secretário muito obrigado boa tarde para o senhor boa tarde Luares e dizer também aqui que em nome da prefeitura de Trindade a gente lamenta muito o ocorrido e estamos dando total apoio para a família neste momento tão difícil muito obrigado obrigado secretário é um caso que precisa ser investigado porque quando se trata com essas questões de saúde tem que confirmar com o exame laudo do IML e tudo mais para saber se não tinha algum problema pré-existente tudo isso é investigado nesse momento e a polícia civil de Trindade também já abriu inquérito para investigar esse caso e aí